Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Ordem dos Advogados do Brasil comemora nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, o Dia do Advogado. E o presidente Michel Temer utilizou as redes sociais para homenagear a classe pelo dia. Pelo Twitter, o presidente, que também é advogado, deu parabéns a todos que escolheram o direito como ofício e que tem compromisso com a justiça. O presidente estudou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e possui o título de doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou nesta sexta-feira que é preciso manter os esforços para reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, hoje em 9,25% ao ano. O repórter José Luiz Filho tem os detalhes. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, fez a abertura do 12º Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária do Banco Central. No discurso, ele afirmou que após dois anos de recessão, os últimos indicadores confirmam uma estabilização do cenário e a abertura de um caminho para a recuperação econômica do país. Ilan Goldfein disse também que a recessão ficou para trás e há perspectivas de uma recuperação gradual ao longo dos próximos meses. O presidente do Banco Central destacou, entre os bons resultados, o crescimento da taxa de ocupação dos trabalhadores por quatro meses seguidos, com queda de 0,7% do desemprego entre a população economicamente ativa e o aumento da atividade industrial, que registrou o crescimento em dois trimestres consecutivos, algo que não acontecia desde 2014. Ilan Goldfein também ressaltou que a inflação está em queda, com a expectativa de ficar abaixo ou no centro da meta de 4,5% estipulada pelo governo, o que é fundamental para se manter a redução da taxa Selic, que hoje está em 9,25%, o menor percentual desde novembro de 2013, e abre caminho para manter a diminuição gradual dos juros ao consumidor praticados pelos bancos. De São Paulo, José Luiz Filho. E a Eletrobras registrou um lucro líquido de mais de 300 milhões de reais no segundo trimestre de 2017, uma melhora de 203% em relação ao mesmo período de 2016. De acordo com a empresa, o resultado foi impulsionado pelo plano de aposentadoria extraordinária da companhia, que teve a adesão de quase 3 mil funcionários, o que representa uma expectativa de economia anual de quase 900 milhões de reais. A Política Nacional de Atenção Básica da Saúde está sendo modificada para facilitar o acesso dos brasileiros às unidades básicas de saúde, o melhor lugar para os atendimentos iniciais e para o acompanhamento da qualidade de vida. A meta é melhorar a prestação de serviços com ações que já começam a ser implementadas agora em agosto. A Atenção Básica é a porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. Nelas estão incluídos, por exemplo, Saúde da Família, o Brasil Sorridente e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. São ações e serviços que devem estar na comunidade, perto da casa de cada pessoa, facilitando o acesso ao atendimento de qualidade. Só em 2016, mais de 196 milhões de consultas foram realizadas nas unidades básicas de saúde em todo o país. E em 2017, o Ministério da Saúde quer ampliar esses serviços a partir de mudanças que estão sendo formuladas. Esta é a terceira revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Outras duas foram realizadas em 2006 e 2011. A proposta da nova política foi discutida no Conselho Nacional de Saúde e na Comissão Intergestores Tripartite, um grupo que reúne gestores das esferas federal, estadual e municipal. Além disso, o governo federal abriu uma consulta pública em julho e recebeu mais de 5.500 sugestões de usuários e profissionais da área. De acordo com o Ministério da Saúde, algumas sugestões poderão ser levadas em consideração na implementação da nova política. O objetivo é adequar a proposta à necessidade de serviços de cada região. A nova medida vai facilitar também o acompanhamento do usuário. A pessoa só se vinculava a uma unidade de saúde porque o prontuário dela estava naquela unidade de saúde. Hoje, com o prontuário eletrônico, em qualquer lugar está disponível o seu prontuário eletrônico. Então, claro que nós temos que nos adaptar a essa flexibilidade. E o smartphone também, nosso aplicativo do eSUS, do eSaúde, que está disponível no bolso de cada um. A proposta prevê ainda que todas as unidades básicas de saúde passarão a oferecer serviços essenciais para a população, como pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e procedimentos cirúrgicos de pequena complexidade. O diretor do Departamento de Atenção Básica explica que também estão previstas mudanças no programa Saúde da Família e no trabalho dos agentes de saúde. Uma importante mudança é a integração da atenção básica com a vigilância em saúde, incorporando o agente de combate a endemias às equipes de saúde da família, equipes de atenção básica, para que possam atuar em conjunto. De acordo com o governo, as novas propostas para o PNAB devem começar a ser implementadas no final do mês de agosto. O texto da PNAB prevê uma priorização da estratégia da saúde da família, com aumento de cobertura de saúde da família, mas ao mesmo tempo reconhecendo que é possível também fazer a atenção básica de qualidade, considerando a realidade local, que quem conhece melhor é o gestor municipal e que isso não pode ser prescrito em uma política nacional, deixando de reconhecer que é possível fazer de outros jeitos. E falando ainda de saúde, crianças e adolescentes do Rio de Janeiro que fazem tratamento contra o câncer, agora vão poder receber auxílio médico gratuito em casa. Uma parceria do Instituto Nacional de Cardiologia, do Ministério da Saúde, com a Associação Saúde e Crianças, vai ajudar famílias em estado de vulnerabilidade social. Os pequenos pacientes vão receber a primeira avaliação nas próprias residências. Além disso, as casas também poderão passar por adaptações na estrutura, de acordo com a necessidade de cada paciente. Está previsto ainda ajuda para alimentação no caso das famílias mais carentes. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.